Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangará RC e o ESEI trazendo sempre novidades para vocês. Bom, o pessoal tinha pedido aí para a gente fazer um vídeo aí sobre transformações nos carros e eu queria mostrar esse carro que foi um projeto lá do Brasil, que eu tenho muito carinho por ele. Infelizmente aqui eu não consigo andar muito com ele porque as pistas não são para esse tipo de carro, o pessoal gosta muito aqui de carro 110 e eu guardo ele, eu brinco com ele aqui na rua, dá para dar umas voltinhas de vez em quando, estacionamento a gente utiliza também, mas eu queria mostrar para vocês porque foi um projeto de adaptação muito interessante e que eu não vi nenhum vídeo aí no Brasil sobre isso, tem vídeos em inglês e até a gente utilizou esses vídeos para poder deixar esse carro do jeito que ele está, porque tem alguns pontos que são complexos para você fazer essa adaptação, tá? Então eu estou falando para vocês do Serpam 996, do 966, né? Esse carro é um carro aí muito utilizado aí na época 2011, 2012 para as competições, né? De 1.8 Pro, tá? No mundo inteiro a Serpam vendeu muito desse carro, então ainda tem alguma coisinha de peça, algumas peça, algumas peças dá para você utilizar de outros modelos também, tá? É sempre interessante quando você precisar de peça, no caso do Serpam, você consultar no site da Serpam, você consegue ver a relação entre os modelos, porque eles comutam peças, tá? É importante ver isso. E caso você, mesmo assim, não encontre a relação da peça, você manda um e-mail para a Serpam e eles respondem para você qual peça que serve, enfim, para você poder utilizar. Bom, dá para fazer da mesma forma com o Mugen, tá, pessoal? Só que aí tem que fazer uma adaptação numa peça que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas dá para fazer também com o Mugen, tá? Eu fiz com o Serpam, na época apareceu esse chassi e a gente promoveu aí a adaptação, tá? Na época, em época de 2011, 2012, a Serpam comercializou também um modelo chamado 966E, tá? Que seria o carro elétrico desse modelo aqui, tá? Então você pode encontrar, é muito raro, é difícil, vendeu super pouco, é difícil você encontrar ele, mas existe também o 966E, tá? Que é o carro elétrico. Então, esse aqui, o que a gente fez? A gente pegou um carro combustão e transformou num carro elétrico, tá? Então, ele anda muito bem, eu quero gravar depois um vídeo para vocês, mostrando ele andando aqui na rua ou em alguma pista que estiver aqui perto, que eu consiga acelerar ele para vocês verem. Ele é muito rápido, chega, tipo, dá para andar aí 130, 140, fácil com ele. E eu quero mostrar para vocês depois como é que fica, tá? Então, remover aqui a bolha, pessoal, uma bolha de pró comum, tá? Como qualquer outro, tá? E aí está aí o por dentro desse carro, tá? Então, aqui foi pego um plate superior de fibra de carbono, porque se isso aqui bater no chão e não for fibra de carbono, quebra, tá? Então, tem que ser um material de fibra de carbono recortado. A gente prendeu no chassi por baixo, ó. A gente fez aí a adaptação para poder prender ele no chassi, tá? E aí a gente colocou velcro para fixar aqui a bateria, tá? E basicamente é isso, você vai utilizar um servo só. Ele está sem servo aqui no momento que eu tirei. Ele, para dar uma revisada, eu estava enroscando um pouco a frente, mas o servo, ele vai aqui embaixo, tá? Ele vai aqui e faz o acionamento das rodas, tá? A gente coloca o receptor aqui em cima. Para sem também eu tirei, tá? Eu estou mexendo aqui embaixo, eu precisei retirar eles, tá? Então, vai o receptorzinho aqui, o servo vai aqui embaixo, o botãozinho liga e desliga, tá? Nesse carro, a gente está usando um RX-8, né? Um Tekken RX-8, tá? Gen 3 e o motorzinho Gen 2, tá? Então, um motorzinho de 2650KV, rodando aí em 4S, né? Esse carro, ele tem capacidade de rodar até em 6S. Ele foi construído com essa intenção. Então, você consegue colocar duas baterias, uma de cada lado 3S. E aí, você usa o combo no máximo da capacidade dele, que é 6S, ok? Deve ficar muito forte. Eu nunca usei ele assim. Eu uso ele 4S, então a bateria vai aqui no meio, presa por velcro, não sai do lugar, prende super direitinho e usa um conector aqui XT-60, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Ele está todo com as correias originais, tá? Correias e as puleis originais, nada de diferente. A frente, ela está com o óleo um pouco mais grosso, tá? Mais travadinha, porque eu andava com esse carro em pista aí no Brasil e a gente deixava a frente bem, bem blocadinha, tá bom? Bem travada, tá? Se você tiver problema com as correias desse carro, você não precisa necessariamente utilizar os originais da Serpão. Você pode utilizar correias fabricadas aí no Brasil, tá? Tem um pessoal aí em Sorocaba que fabrica. Você encontra no Mercado Livre também essas correias. Então, você utiliza três correias, a lateral, a dianteira e a traseira. Elas têm medidas totalmente diferentes. Não serve a do Mugen nele e não serve a do X-Ray, tá? É a específica dele. E, se eu não me engano, ele comuta com o 977, tá? Mas precisa confirmar. E aí, você pode utilizar essas do Mercado. São bem mais em conta, tá? A durabilidade é um pouco menor, mas funciona numa boa, tá? Bom, e aí? E qual que é a grande sacada desse carro aqui, pessoal? Você vai falar pra mim, pô, mas a gente utiliza uma coroa específica? Não, não utiliza. É a coroa de segunda marcha do 966 combustão, tá? O grande segredo tá nessa peça aqui, pessoal, tá? Esse apoiador da coroa, tá? É que é específico, porque ele tem uma trava, tá? Isso você consegue ou fazer a peça ou mesmo comprar, tá? Isso vende. Essa peça do 966 é elétrico, tá? Você consegue comprar essa pecinha ou fazer, tá? Você vai remover aqui esse, esse... Deixa eu até tentar tirar aqui, sair fácil, já mostro pra vocês como é que fica. E aí, também. Pera aí. E aí, vocês conseguem utilizar a coroa da segunda marcha, tá? O pessoal precisou me perguntar também, quando eu andava lá na pista, né? O pessoal, pô, mas meu, cara, esse carro é muito forte, cara. Tipo, precisa ser um pinhão muito grande pra ele, não, não precisa. Esse carro, dependendo do tamanho da reta, né, da pista, você vai utilizar pinhão entre 20, no máximo, estourando 22. Então, se você quiser muito high speed mesmo, vai pegar a final de reta, vai utilizar 22. Tá bem travado aqui, pessoal. Eu queria tirar pra vocês verem. Ah, tirei. Então, é preso aqui com um clipe E, né? Tá? Super fácil, se der qualquer programa de você trocar, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, aqui vai a sem táxi, ok? Aqui vai a sem táxi no original. Desculpa, desculpa. Falei errado. Senão que isso vai no motor. Você tem, ó, tá vendo? Um pequeno afastador, o pino, tá? O pino. E aí, ele se encaixa aqui nesse, nessa peça. Isso aqui tem no, isso é, até aqui tem no 966 combustão. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A parte metálica tem no 966 combustão. O que não tem é esse copo. Tá? Então, amigo meu que falou, cara, dá pra adaptar fácil. Tipo, não precisa necessariamente do copo com esse formato. Você precisa de um cone. Tá? De um cone com essa altura, você corta e coloca. Tá? Porque não tem grandes funções. Ele tá só preso aqui. Tá? Então, dá pra fazer numa boa também. Tá? Se você, tipo, quiser. Tá? É... Outra pergunta que o pessoal me faz muito é, tipo, Ah, come muita coroa? Não. Não come. Eu nunca troquei, cara. Andava em pistas, mirilhava o carro. Andava forte, forte mesmo. Eu nunca, eu nunca comi coroa. Ó. Tá? Coroazinha original. Eu tenho algumas. Se alguém precisar de peça de C-Pan, eu tenho muita coisa aqui. Me dá um toque, eu mando aí pra você. Tá? É... Pinhão. Tá? Então, pinhãozinho. É... A gente vai utilizar... Esse aqui é um... Ele tá com pinhão 20. Eu tenho pra esse carro 19, 20, 22. Depende do tamanho da pista. Tá? É o pinhão de motor 1.8 clássico. Não muda nada. Tá? O que você vai precisar é usar pinhão mod 1. Né? Que é o passo, né? É o pitch dessa... Dessa coroa. Tá? É... Pinhãozinho de... De mamba, monster, vai nele, tranquilo. Eu até vi um de um cara que ele montou no mamba. Ele fez um projeto semelhante, né? Aqui, aqui nos Estados Unidos. E o cara montou com mamba. Ficou muito bom também. Tá? Ficou muito bom. O carro ficou excelente. Tá? Bom, então... É isso, pessoal. Esse ESC aqui, ele é muito configurável. Tá? A gente usa aquele... É... Hot, né? Que é aquela... Aquela interface de... De programação dele, que você liga no PC. Você configura ele muito, muito, muito. Dá pra deixar esse ESC muito nervoso. Tá? E dá pra brincar gostoso. Não é um projeto caro de fazer. Você, basicamente, precisa usinar ou comprar essa peça aqui do meio. Tá? E se você tiver isso, acabou. Tá? Você faz super tranquilo. Eu vi alguns projetos aqui nos Estados Unidos que o cara colocou duas marchas nesse carro. O cara deve andar muito legal também. Tá? E aí já fica um pouco mais complexo. Mas com uma marcha é tranquilo de fazer, né? Nada demais. Tá? Eu vou deixar aqui já anotado. E assim que eu tiver a oportunidade, eu vou gravar ele andando pra vocês verem. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau.